Continua a liberar daqui a um, pela abrilha, pelo edifício, a jovem. A filha vendedora! A senhora vai chamar? Bom dia, senhor presidente, estendo na mesa, todos os colegas, todos aqui presentes, na assistência, todos que nos assistem. Como o Gerson falou mesmo, não é difícil falar de você, Luiz. Assim que eu cheguei aqui nessa casa, eu confesso que fiquei preciosa, com alguns medos que a gente tem internamente mesmo, porque é o novo, né? Meu primeiro mandato, e todos aqui já falavam, nós temos um professor, nós temos um professor, como a Cris falou, carinhosamente falando, mas eu não tenho dúvida que esse apelido que te deram, você faz juiz a ele. Por muitas vezes eu conheço o gabinete, sei que às vezes, né, chata, professor, professor, pedindo auxílio, mas eu quero te agradecer, quero te agradecer por todo o auxílio que você me deu, por todas as vezes, por toda a paciência, e realmente aqui, você é querido por todos, todos nós aqui nos esperamos em você, porque a gente sabe como você é correto, como você cumpre o seu mandato com a 5, e isso é bom pra gente, né, que chegou aí de primeiro mandato, ver um vereador tão querido, e que respeita tanto o regimento, né, Cris? Eu sei que eu vou te perturbar bastante, né, que às vezes a gente quer dar um jeitinho, trazer um cachorro, né, pra agradar o projeto, mas é assim mesmo, nada fora da legalidade. Então, eu quero desejar a você que Deus te guie, dê sabedoria, ser alimento pras suas decisões, que eu não tenho dúvida que será com o excelente bienio. E não poderia deixar de falar do Aquiles, que, né, que está deixando a presidência, e também foi um amigo que eu ganhei, e que aqui a gente teve um desembate, né, mas tudo proveitoso, pra poder tentar ajudar a nossa população. Dizer também ao Oséias, ao DI e ao Miguel, que façam também, sigam, sigam o nosso mestre, porque eu tenho certeza que vocês vão aproveitar muito bem esse cargo que foi cedido a vocês. Serginho, botou Serginho, que Deus também te guie, te dê sabedoria, que você possa estar nos ajudando, né, nesse ano que se inicia, pra que a gente possa trazer eleições para a nossa cidade. E, sinalizando, o nosso prefeito, o nosso vice, pedindo também que Deus guie vocês, que a gente sabe que não é fácil, a gente sabe das dificuldades, mas saibam que estarei aqui também, se for mal da população, podem contar comigo. Ok?